Música Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei, hein? Bem! Nota bem! O senhor vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida Ao vivo é muito pior Olá, eu sou o Danilo Corsi E eu sou a Camila Quintzel Hoje é dia de música aqui no Ao Vivo é muito pior Pois vamos conhecer a vida e a obra do rei da pilantragem, o Wilson Simonon Um dos maiores nomes da música brasileira nos anos 60 e início dos 70 Mas que caiu em desgraça a ter seu nome ligado ao colaboracionismo com os milicos Vem entender como o quarto melhor cantor de todos os tempos Eleito pela revista Rolling Stone Foi do céu ao inferno e só teve seu nome reabilitado muito recentemente Mas antes, aquele reclame esperto do nosso patrocinador Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Noés Pitucu Cabernet Franc 2022 Um tinto chileno que é produzido com a mínima intervenção humana É vegano e sem adição de conservantes E não filtrado Combina com pizza, carnes vermelhas, queijos e risotos E está por R$ 99,00 lá no Drinco Brinde história Tchim 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 thro ...! Deixando versos da partida e só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Bom, vamos lá. Wilson Simonal de Castro nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938. Filho de Maria Silva de Castro, uma empregada doméstica, E Lúcio Pereira de Castro, um radiotécnico. Aqui uma curiosidade. Seu nome deveria ter sido Roberto Simonardi, Em homenagem a um médico que fez o seu parto. Porém, o pai, que ele é de Miguel, registrou como Wilson Simonal. Simonal também tinha um irmão mais novo, José Roberto Simonal, Que mais tarde se tornaria o primeiro saxofonista a ser parte do lendário grupo Renato Seus Blue Caps. Então Simonal não era um sobrenome? Não era. Não era um nome. Mas voltando ao Simonal. No começo de seus estudos, esteve matriculado em um colégio católico particular, Onde teve aulas de canto e participou do coral da escola. Porém, dificuldades financeiras da família o obrigaram a se mudar por uma escola pública. Mas a vocação para a música já estava consolidada. Nos finais de semana, ele costumava cantar hits em inglês numa praça onde os jovens se reuniam. Era sempre um sucesso. E esse lance de cantar em inglês ele também levaria para sua carreira. E foi nessa praça que ele conheceu Edson Bastos, filho da pianista Alda Pinto Bastos, Que lhe ensinou a tocar violão e piano e com quem pretendia formar um conjunto musical. Mas esse plano foi por água abaixo porque Simonal acabou sendo convocado para o exército. Porém, se por um lado o exército atrapalhou sua ideia de banda, também deu novas habilidades para ele. Ele serviu no oitavo grupo de artilharia de costa motorizado. E nesse quartel, que era famoso pelo seu time de futebol e pela sua banda, Simonal aprendeu a comandar plateias, já que era chefe de torcida do time do quartel, Além de ter participado de vários bailes como cantor. Ele era cheerleader. Cheerleader? Cheerleader. E sobre o período, ele diz Percebi que podia dominar o público. Como? Nem sei explicar direito. Descobri o valor da entonação e aprendi que há um segredo na maneira de falar, Na maneira de olhar, Na maneira de se portar. Quando não gritava, me imponha com o olhar, naturalmente. Bom, logo em seguida de Darbashow no exército, em 1960, Ele juntou-se com seu irmão José e os amigos Marcos Moran, Edson Bastos e Zé Ari Para formar o conjunto Dry Boys. Na maior parte do tempo, o grupo tocava em eventos como festas, casamentos e coisas do tipo, E foi engrandeando uma certa fama. E em 1961, acabaram sendo convidados para participar do programa Clube do Rock, de Carlos Imperial, Que já contamos aqui a história nesse podcast. E depois dessa apresentação, tudo iria mudar. Depois de ver a apresentação dos Dry Boys, Imperial convidou a banda para fazer um teste na gravadora onde ele trabalhava. Mas o golpe já estava armado. Imperial não queria a banda, queria Simonal. Dispensando a banda, Propôs ao cantor ser seu secretário, Enquanto arrumaria um jeito de torná-lo o Harry Belafonte brasileiro. Imperial também mexeu os pauzinhos e colocou Simonal para morar junto com o Eduardo Araújo. E ele chegou a substituir Calbi Peixoto em uma apresentação na antiga Rádio Nacional Carioca, Conseguindo um contrato, E logo depois ele se mudou para o apartamento de Imperial. Então o Simonal morava com o Imperial. Morava com o Imperial. E acabaram com os Dry Boys. Acabaram com os Dry Boys. Os garotos secos. Foram desliminados. E depois ia surgir só os secos e molhados, né? Secos e molhados anos depois. Entendi. Durante uma apresentação no Clube do Rock, Ele conhece Tereza Pugliese e começa a namorar. Em 1961, se torna crooner da bot Drink, E consegue um contrato com a gravadora Odeon, Pela qual lançaria em dezembro de 61, Seu primeiro compacto com Teresinha, Um tchá-tchá-tchá de Imperial, Em homenagem à namorada do Simonal. Vamos ouvir um trechinho? Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Menina, dança que eu quero ver Tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Dança que eu danço com você Em 1962 e 63, ele lança três compactos Uma espécie de antecipação do aguardado primeiro disco Que saiu em novembro de 63 E era intitulado de Algo Mais Balanço Zona Sul rendeu o primeiro sucesso nas rádios E foi um pouco antes desse lançamento Que ele se casou com Tereza Que já estava grávida de Wilson Simoninha 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 E com o sucesso chegando, aparece quem, Camila? Quem chegaria? É, não consigo imaginar Ele, sempre ele Ronaldo Bôscoli Junto com Miele, levaram Simonal para os shows No Beco das Garrafas Tornando-o ainda mais popular Seu segundo disco, A Nova Dimensão do Samba, de 64 Traz músicas como Lobo Bobo Sucesso gigantesco na época Vamos ouvir aí Era uma vez um lobo mal Que resolveu jantar alguém Estava sem vintém Mas arriscou E logo se estrepou Chapeuzinho De maior Ouviu buzinho E não parou Mas Lobo mal Insiste No fim de 64 Ele leva seu show para a Colômbia Abrindo mercado na América Latina E também ganha um programa na TV Tupi Chamado Spotlight O que o fez trocar o Rio por São Paulo E deu certo O programa fazia muito sucesso Em 65 Ele grava de manhã A segunda versão de um compositor ainda novato na época Um tal de Caetano Veloso Ótimo compositor Ele também lança mais dois álbuns Foi nessa época que defendeu Rio do Meu Amor, de Billy Blanco E cada vez mais Rio, de Luiz Carlos Vinhas e Ronaldo Bôscoli No primeiro festival da música popular brasileira da TV Océlcio Outros nomes que ele gravou foram Chico Buarque e Toquinho Com Chico, ele foi o segundo a gravar Antes mesmo de Nara Leão Toquinho, ele já foi o primeirão E em 66, ele troca Tupi pela Record Neste ano, lançou mais dois compactos em abril e maio de 66 Sendo que o segundo, Mamãe Passou Açúcar em Mim Gravado para a trilha sonora do primeiro filme dos Trapalhões Na onda do Yeyeye E com a banda The Fever acompanhando o cantor A música estourou nas rádios e foi o maior sucesso de Simonal até então Nossa, essa música foi realmente um sucesso Não estava lá em 66, mas todo mundo cantava essa música Até os anos 80, 90 Isso aí, vamos ouvir um trechinho Eu sei que tenho muitas garotas Todas gamadinhas por mim E todo dia é uma agonia Não posso mais andar na rua É o fim Eu era neném Não tinha talco Mamãe Passou Açúcar em Mim Ele também chama o Som 3 para ser sua banda Formado por Toninho na bateria Sabá no baixo e César Camargo Mariano no piano A banda moldou uma mistura de bossa nova, samba e sol americano Para criar um estilo que seria conhecido como pilantragem A primeira amostra disso foi Carango Música que já havia sido gravada por Erasmo Carlos Mas com o estilo de Simonal fez ainda mais sucesso E aí, em 20 de outubro de 66 Ele estreia seu programa na Record O show em Simonal Tendo entre seus roteiristas Miele, Bôscoli, Carlos Imperial e Jô Soares O programa já mostra o Som em Si Monal Esse Monal ficou bem bom mesmo E Simonal entretia o público com piadas, imitações E algumas músicas despretensiosas Foi assim que surgiu a ideia de gravar Meu Limão, Meu Limoeiro Que, já sendo sucesso nos intervalos do programa Sairia no álbum Vou Deixar Cair O quinto dele Meu pé, meu pé de jacarandá E ele também entrou na onda do Moog O Moog era um boneco de pano preto, redondo e sem pescoço Com os olhos esbugalhados, cabelos vermelhos Calça xadrez ao estilo escocês Que virou febre ao ser vendido como amuleta da sorte Para o ano de 67 Ele participou da campanha do boneco Junto com nomes como Chico Buarque, Ari Toledo Maurício de Souza e Hebe Camargo Ele até chamou seu próximo show de Mugnífico, Simonal Mas, com o pau torando com a ditadura Simonal ainda teve coragem de compor Junto com Bôscoli A música Tributo a Martin Luther King Que lhe rendeu um risquinho no dopes Por incitar a divisão racial no Brasil Em setembro de 67 Ele lançou a música Não Vem Que Não Tem Seu terceiro maior sucesso da carreira Mas eu vou tocar aqui um trechinho da Martin Luther King Música Música Ainda em 67 Ele lança Alegria Alegria Disco batizado com o bordão que usava no programa E Caetano usou para intitular uma de suas músicas Uma de suas mais importantes músicas Uma de suas músicas Ele tem várias músicas importantes Caetano Tem, mas Alegria Alegria é uma das mais importantes É que acho que foi a que fez ele despontar É, e essa música foi um dos sucessos do disco Vestir Azul No ano seguinte ele lança a música Samarina Seu segundo maior sucesso da carreira Foi tão sucesso que até Steve Wonder Regravou a música Nos shows Simonal começou a cantar músicas de Cole Porter e George Gershwin Você sabe por que o disco chama Vestir Azul? Não sei exatamente o motivo, não sei Não pesquisei Estranho, né? Em 68 ele lança outro disco chamado Alegria Alegria Foram quatro ao todo E aqui começaria sua colaboração com George Ben-Jorn Grava Zazoeira, maior sucesso do álbum O que o leva a tocar na Europa E aí em 69 ele lançou mais um álbum Alegria Alegria E fechou um contrato para ser garoto propaganda da Shell Ele também foi convidado para abrir o show de Sérgio Mendes Que fazia anos que não tocava no Brasil Com 30 mil pessoas no maracanãzinho Simonal arrebentou e deixou a batata quente na mão de Mendes Quando ele tocou Pretty World, versão de Samarina O público todo começou a gritar para o Simonal E ele teve de voltar ao palco para cantar Samarina E foi nesse ano também que ele gravou seu maior sucesso da carreira País Tropical Simonal conheceu a canção quando foi levado por George Ben-Jorn Para assistir o show com o show da Gal Costa Que cantava a música Mesmo sabendo da preferência de George por Gal Simonal o levou ao estúdio para mostrar a música para sua banda Simonal fez grandes modificações na música Cortando estrofas inteiras Introduzindo menções ao slogan da Shell na época Algo mais E inventando um bis para a música na qual cantava-se apenas as primeiras sílabas das palavras Criando o cérebro de termo Patropi Moro no Patropi Abençoar por D Em 1970 ele foi para o México acompanhar a seleção na Copa Lá o cantor conquistou o povo mexicano em uma estratégia planejada por João Velange Para que a equipe se sentisse em casa E ele participou ativamente da vida do time Conseguindo acesso livre à concentração E também chegou a lançar um álbum por lá O México 70 E só viria a ser lançado no Brasil 40 anos depois Você acha que ele foi responsável pelo desenvolvimento do Brasil na Copa? O Brasil ganhou por conta dele Por conta do Simonal E ele também fez um filme chamado É Simonal Dirigido por Domingos de Oliveira Mas foi um fiasco, né? Nessa época estava tendo uma onda de filmes de cantores Tinha um filme com Ronny Von, com Alberto Carlos e coisas do gênero E aí com o patrocínio da Shell ele fez um show junto com o Saravon No show os dois cantaram vários clássicos Incluindo um dueto em The Shadow of Your Smile Para encerrar A transmissão ocorreu no dia 20, um domingo Durante o programa de Flávio Cavalcante Logo depois disso A queda chegaria A gente tem um episódio sobre Flávio Cavalcante aqui também Tem um episódio sobre Flávio Cavalcante Na onda de investigação do DOPS Simonal foi levado para depor sobre a canção-tributo a Martin Luther King Foi interrogado por Hugo Corrêa de Matos E como era muito bonachão, boa gente Ele acabou ficando amigo do policial Foi liberado e, supostamente, vida que segue E aí, ao mesmo tempo que ele foi levado ao DOPS Ele viu que sua empresa Simonal Produções Artísticas Estava mal das pernas Pelo volume de contas não pagas Simonal desconfiou que alguma coisa estava errada E ordenou que seu funcionário, Rui Brizola Investigasse a situação No dia 24 de setembro, Brizola chamou um amigo seu De São Paulo, Rafael Viviani Que passou a ajudar nas finanças da empresa Viviani logo percebeu que a situação estava péssima Gastos lançados na conta de Simonal Produções Tinham relação com os amigos do cantor Que faziam um saque diretamente da conta da empresa Para combater essa situação e ter mais dinheiro O astro decidiu renegociar seu contrato Que havia assinado com a Rede Globo Para participar do Festival Internacional da Canção de 70 No entanto, durante uma discussão Os dois diretores do canal se negaram a rever os contratos O cantor ficou contrariado e passou a criticar a Rede Globo Publicamente Assim, a emissora decidiu retirar Wilson Simonal De toda a sua grade de programas Aí ele foi bobo, hein? Foi, vacilou Com tudo dando errado, Simonal começou a desmontar A estrutura da Simonal Produções Ele suspeitava de todos os seus funcionários E rompeu com Brizola e Viviani O contador foi demitido em maio de 71 Sob a justificativa de incompetência profissional Rafael Viviani entrou com uma ação trabalhista contra Simonal Como o cantor acreditava que o contador Havia cometido desfalques na Simonal Produções Para resolver a questão de uma vez por todas Ele deu um toque lá no seu amigo Hugo, do DOPS Hugo pegou uma declaração de Simonal Dizendo que havia sido ameaçado por Viviani Dirigindo o próprio palo do cantor Os policiais Hugo Correia de Matos e Sérgio Andrade Guedes Foram até a casa de Viviani E pediram pra ele confessar o desfalque na empresa do Simonal O ex-contador negou qualquer atitude desviante De ter roubado o dinheiro E foi levado para a sede do DOPS Onde foi tuturado por várias horas Porra, Simonal, o que é isso, mano? Tá errado aí? Tá errado, né? E após receber ameaças contra sua família Viviani assinou uma declaração Confessando supostas irregularidades Enquanto isso Quando se passavam quase 20 horas Do desaparecimento do ex-contador A esposa do homem prestou queixa de sequestro Contando que dois homens do DOPS Foram a sua casa a pedido de Simonal E aí Viviani foi solto, encontrado E passou por um exame de corpo de delito Foi confirmado que ele sofreu tortura E o Wilson Simonal foi obrigado a depor Em resposta, ele reforçou os fatos da declaração De que havia assinado, né? Dizendo que tinha sido ameaçado por Viviani Quando o inquérito policial Foi finalizado em 21 de julho de 72 O Wilson Simonal foi acusado de extorsão Mediante sequestro Em 11 de novembro de 74 O cantor foi condenado e preso Mas passou apenas nove dias na cadeia Até que três desembargadores Da terceira câmara criminal Do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Concedesse um habeas corpus Para soltá-lo Dois anos depois, em 3 de julho de 76 Simonal e os outros dois policiais acusados Tiveram o crime reclassificado Em vez da acusação ser extorsão Mediante sequestro Ela foi alterada para constrangimento ilegal Estamos falando de tortura aqui Constrangimento ilegal É A pena caiu então de 5 anos e 4 meses Para somente 6 meses No fim de ano O ato da música já estava livre do encarceramento A acusação de extorsão mediante sequestro Levou a carreira de Simonal Obviamente, ladeira abaixo Ele passou a ser considerado Uma pessoa não grata Nas telinhas Foi esquecido pela mídia E pelos antigos fãs brasileiros Basicamente, ele cavou a própria cova Cavou Ele tentou dar aquela malandragem De tipo Sabe com o que você está mexendo E deu tudo errado Nossa, cara Que cagada Tipo, se perdeu totalmente no personagem Após o episódio envolvendo seu ex-contador Simonal foi sempre considerado Um informante do SNI Serviço Nacional de Informações Daí foi um pulo Para ele que passasse a ser acusado De entregar diversos colegas Da classe artística Para os militares Os shows do cantor Não eram mais anunciados Nem seus discos comentados Ninguém o entrevistava É, mas ele já tinha brigado com a Globo também Ele tinha um passado de militar E ele ficou amigo do cara do DOPS E pediu favor para o amigo do cara do DOPS Aí tipo assim Deu ruim, né? É difícil mesmo Não é que as pessoas estivessem acusando Tipo, muito, muito injustamente, né? E aí, no início da década de 80 Ele foi um... O início da sua fase de independência, né? Assim, tipo, de entrar no mercado independente O cantor mudou de empresário E lançou algumas músicas pela VM Produções Um pequeno selo do seu novo agente Ele mesmo elaborou a maior parte dos arranjos Utilizando-se principalmente Para criar alguma publicidade E oferecer repertório para os seus shows Se tornar a peça central de sua carreira Após um incidente com o contador Durante a primeira metade da década Simonal lançou apenas dois álbuns Alegria Tropical e Simonal E dois singles Destacando-se a estreia fonográfica De seu filho, Max de Castro Que na época tinha apenas 10 anos É, o Max de Castro é filho dele também Também Com o passar dos anos Simonal tornou-se alcoólatra Bebendo principalmente o uísque O consumo da bebida necessitava as pregas vocais Que eram forçadas pelo cantor Sem que este percebesse Com isso, Simonal foi gradativamente Perdendo a capacidade vocal Chegando aos anos 90 Com a voz muito debilitada Ele também passou por uma turbulência Com a separação de Tereza Mas em 94 ele se casa com Sandra Cerqueira Em termos de gravações Nada mais acontecia Agora ele vivia só De lançar coletâneas de seus sucessos E no dia 25 de março de 2000 Simonal fez o seu último show No espaço Memphis Um bar em Moema, em São Paulo Alguns dias depois Foi internado no hospital Sírio-lebanês E em 25 de julho de 2000 Ele veio a falecer Vítima de cirrose hepática Mas é curioso ele falecer rapidamente De cirrose, né? Costuma ser uma doença Degenerativa tão pesada Pesada, é Mas o dele foi Foi meio fulminante Em 2002 A pedido da família A Comissão Nacional de Direitos Humanos Da Ordem dos Advogados do Brasil A OAB Abriu um processo Para apurar a veracidade Das suspeitas De colaboração do cantor Com os órgãos de informação Do regime militar A Comissão analisou documentos Da época Manteve contato com pessoas Do meio artístico Como o comediante Chico Anísio E os cantores Ronivon E Jair Rodrigues E analisou reportagens Publicadas nos jornais Em notícia vinculada em 1992 Pelo Jornal da Tarde Por exemplo Gilberto Gil E Caetano Veloso Oficialmente perseguidos Pelo regime militar Declararam não ter tido Problemas de convivência Com Simonal Sendo que Veloso Ainda elogiou As qualidades de Simonal Como artista Além de depoimento De artistas De material enviado Por familiares e amigos Constou-se do processo Um documento De janeiro de 91 Assinado pelo então Secretário Nacional De Direitos Humanos José Gregory No qual Atestava que Após pesquisa realizada Nos arquivos de órgãos federais Como o SNI e o CX Não foram encontrados Registros de que Simonal Tivesse sido colaborador Servidor Ou prestador De serviços Daquelas organizações Em 2003 Concluído o processo O Wilson Simonal Foi moralmente Reabilitado Pela Comissão Nacional De Direitos Humanos Da OAB Em julgamento simbólico Mas Só como curiosidade Em 2012 O Jornal do Brasil Publicou uma matéria Na qual divulgou Documentos de 71 Considerados secretos Pelos militares Nos quais Constavam nome De artistas Tidos como simpatizantes Da ditadura E que por isso Estavam supostamente Sendo perseguidos Por publicações Como o Pasquim E A Última Hora E entre os nomes De Agnaldo Timóteo Antônio Marcos Clara Nunes Vanderlei Cardoso E Roberto Carlos Estava também O de Wilson Simonal De todo modo Com o esforço De Max de Castro E Simoninha O nome de Simonal Tem sido reabilitado Foram livros Biográficos Documentário E até um filme Sobre ele Muito bom Se não Tem na Netflix A minha impressão É que ele deu Uma de malandro Com aquela coisa De brasileiro Sabe com quem Tá falando Mexendo comigo Tem uns amigos aí E tudo Deu errado Pra caramba E aí Camila Já conhecia A história dele? Você gosta Do Wilson Simonal? Eu conheci a história dele sim Por conta da Ah, por conta De ter acompanhado Essa parte do Da ditadura Assim, né E também Essa reabilitação Posterior Assim Acho que ele Errou Errou feio Errou rude Quando Mandou torturar O contador Por ter feito Conta errado É, uma coisa absurda E assim Ele, como disse antes Cavou a própria cova, né Foi enfiando um buraco Que não conseguiu sair nunca Assim Tem uma coisa Esses homens Dessa Dessa geração E aí eu coloco Meu pai também E O Nelson Nede Como a gente viu No episódio dele E tal Eles tem São pessoas que Vêm de uma De uma classe mais baixa Elas conseguem chegar Num determinado patamar E elas se perdem Completamente Assim, sabe Se perdem Feio Muito feio Acham que estão No topo do mundo E fazem qualquer coisa Assim, sabe E eu acho muito Não tem freio, né É, não tem freio E aí também apela Para o álcool Se separa da mulher Aí desestrutura mais ainda Assim É uma geração De caras que se perderam E eu acho que o Simonal Entrou nessa também Sem dúvida Bom, essa foi a história de hoje E agora vamos dar uma pausa E vamos para os recadinhos Sim, sim Na década de 70 Você foi acusado de delator Passando tanto tempo Como você analisa Essa questão Isso é uma frescura Da esquerda festiva Né Porque O negócio é o seguinte É Eu fui crescendo 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 E E provocava Muita inveja Né Você vê que hoje Até hoje existe inveja O Brasil é um país que disfarça Mas é um país extremamente racista Esquerda não gostava muito do Simonal Não gostava porque Eu não Embora Eu sempre trabalhei com elementos de esquerda Quer dizer Com as peças de teatro que eu fazia E escrevei músicas de Alguns Compositores Que eram compositores de esquerda Mas eu nunca participei de passear Eu nunca fiz movimento Nunca preguei nada A minha pregação Era alegria Era otimismo Era amor à pátria Essa era a minha pregação Eu não estava preocupado com o foice e o martelo Nunca estive preocupado com isso Estou preocupado com o meu país Camila Se alguém aí Vai denunciar um ex-contador E quiser contar pra gente Como é que faz? Por favor escreva um e-mail Para contato Arroba MuitoPior.com.br Falando que tipo de tortura Você quer infligir no seu contador Ou mande um comentário No MuitoPior.com.br Nosso site Você pode também deixar comentário No Spotify No Youtube No Instagram No Facebook E no Twitter Maravilha E nos recadinhos A gente começa lá no Facebook Com o pessoal que curtiu O Renato Alves O Olímpico de Jesus E o Alexandre Estraioto Um salve para todos Salve Lá no Spotify A Tânia Alexandre No episódio da Arlete Lu E Lu Falou Já conhecia a história Mas ouvindo de vocês o caso Fiquei estarrecida Com a frieza dessa mulher Também no Spotify A Isha Valente Falou que Ela lembra dessa história Da novela A menina que chamava Isha também Ela ficou aflita Com o desespero da mãe Que saiu E o bebê sumiu E dessa criança Que se deve culpar demais Beijos lindos Beijo beijo lindos Eu não vi a novela então Mas sim Essa história da Arlete Lu Ela rendeu muitos comentários Dessa semana Ela foi bastante polêmica É E lá no Twitter Um salve para o nosso querido Claudio Schubat E também para o Marcos E El Romance Noes Miaria Também Adorei Adorei o nome E lá também A gente tem a nossa querida Panarello Panarello Que é o fim com o que Lá Falando Gente A mulher morreu agora Aposto que vocês mandaram Os iluminati do forró de São Paulo Darem cabo disso Só para não destoar Dos demais causos Claro Primeiro foi o episódio Da gripe espanhola Dias Antes do surto de covid começar Agora é isso Estamos de olho Ó Em minha defesa São sempre episódios da Camila Tá Não tem nada a ver com isso não Camila sensitiva Depois de Marcia sensitiva Nós temos Camila sensitiva Que muda os episódios Só para causarem Com eventos reais do mundo Ou Talvez Olha aí Nunca saberemos né Reptiliana E ela ainda continuou falando Desculpa Surto foi esse comentário Eu que poderia ter postado no youtube né Fica para a próxima Haha É Não achei surto Achei que faz sentido Você tá Você tá aí Talvez você tenha desvendado Uma grande Olha aí Conspiração Conspiração E já falando de youtube A gente tem lá também No episódio do Caso Daut O Rafael Lopes falou Eu é que sei Ele sabe Que ele sabe Não sei o que exatamente Ele sabe Mas enfim Que bom Ele diz que sabe Ele sabe Lá no episódio da Adelaide Lu A gente teve A Marina Lima falando Ela não era chefe do esquema Ela era A cara do esquema O verdadeiro líder Até hoje Ninguém sabe Eu ouvi isso De mais de uma pessoa Na verdade Em comentários Que ela não era A chefe do esquema O Charles de Castro Falou Fala pessoal Tudo bem? Espero que sim Seria possível Um episódio Contando a história Do maestro Erlon Chaves Abraços Possível Sempre é Sempre Sempre é possível Já lá no Instagram A gente teve o Gabriel Tueg Falando sobre Arlete Lu Que ele queria Trocar uma ideia Ele foi o jornalista Que deu O furo Da morte dela No UOL Olha aí Eu não consegui Falar com ele Essa semana Mas vamos falar Vamos falar Gabriel E eu também Nossa Várias pessoas Me chamaram No privado Para falar Sobre esse caso Foi curioso Gente Que eu não posso Contar Viu Olha aí Mistérios E o Guilherme Mandou uma Mensagem curiosa Eu estou Completamente Chocado Porque andei Maratonando O podcast Há uns meses E não Fazia ideia De como Vocês eram O Danilo Me chocou Demais Jurava Que era Uma coisa Bem esquerdomacho Imaginava Ele uma Coisa Meio Tim Bernardes Com Gregório Do Vivier Perdão Danilo Você parece Ser bem Mais legal Mas eu Gosto Bastante Do Gregório Abraços Tim Bernardes Iam ser Filha Do Maurício Pereira É Ser filho Do Maurício Pereira Não seria Ruim Ele achou Que você era Branco Na verdade Eu acho Que tudo isso Se resume Na verdade Não é Esquerdomacho Ele só achou Que era branco O Danilo É um pouco Esquerdomacho Bem pouco Ele é um pouco Esquerdomacho Mas como ele é preto Ele tem essa vantagem De não ser Tão esquerdomacho Assim É verdade Isso me ajuda Ajuda bastante Ele E você Comentou numa foto Que a gente está horrível Aliás Eu preciso tirar Aquela foto De lá Foi uma foto Da gente andando Que a gente tirou Uma selfie No meio da rua Que exagero A péssima foto Péssima E também lá no Instagram O galera que Só interagiu Mas não comentou Especificamente São A Lagosta Beach A Kelfinha Com K Aqui No caso Tali Dos pais Dos meus amigos Eu reconheceria O Monza É um monza antigo É meio caixa de fósforo Esse outro Era mais compridão Eu lembro Meu pai tinha um monza Então eu imagino Que meu pai Tivesse um monza antigo Que não era Não parecia com nada Um tubarão Não Era um quadradinho O outro era compridão A cara mais abaixada Então Mas é isso Eu não tenho noção Nenhuma de carro Então é isso Tem mais algum recadinho Aí guardado? Nenhum recadinho Sempre um beijo Para a Giancarlo Nosso amigo E também Para a Eleanor Stein Que não apareceu Essa semana Verdade Saudações Beijo Beijo Dona Stein Mas então É isso Semana que vem Estaremos de volta Até mais Tchau 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 Esse episódio É um oferecimento De Trinco.com.br E Siteguy.dev